Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Life After Galera, seja muito bem vindo aqui a mais uma gameplay do canal Hoje eu vou trazer aqui um vídeo completão pra vocês Ensinando como que faz pra você poder tá evoluindo essas habilidades aqui Beleza? Vamos clicar aqui e mostrar pra vocês Pode ver que eu tô no level 20, 21, 21 De Getter Craft Combat, beleza? A gente precisa muito disso aqui pra gente poder tá evoluindo lá a nossa casa Se você acompanha os vídeos aí, eu já estou com a casa ali no level 4, beleza? E tamo quase indo lá pro level 5 E eu não trouxe aqui ensinando pra vocês como que faz pra ganhar essas habilidades, né? Aqui na camp, aqui uma coisa muito importante é você entrar em uma camp Isso vai te ajudar muito, fazer missões Você, mano, patrulha Você vai conseguir muito, mano, vai evoluir muito rápido aqui Isso é uma dica muito importante aí pra você O link vai tá na descrição do vídeo aí do grupo do WhatsApp, beleza? Pra você poder tá interagindo aí com a gente O Vini é o líder aqui da camp Ajuda geral Então tamo junto Sempre pegar esses prêmios aqui também Já vamos recolher essas recompensas diárias Beleza? Isso aqui é... Vamos clicar... Cadê? Vamos recolher... Ó, isso aqui é prêmio gratuito Que a gente pode tá pegando todos os dias Ok? Ó lá, já conseguimos mais 2.500 Skill Point Essa daqui também não Pra gente comprar Do Training Tá? Aqui a gente recebe recompensas por logins diárias Pode ver, ó Ó lá, o combate já subiu ao tanto, ó Esse verdinho aqui Tá, ó De Getter Esse daqui, ó Pode ver que a gente ganhou ali o combate Então Aqui também, ó O rosinha é o craft, tá vendo? Então todos esses caderninhos aqui Que você vai tá ganhando Vai tá evoluindo XP Então sempre vem aqui e pegue, ó Tem a cravana que você aperta Segura o carrinho, ele anda Tá vendo, ó Ó lá, ele vai entregando o seu prêmio Pode ver que a gente conseguiu aqui mais pontos Esse medalhão aqui Eu vou ensinar pra vocês Onde que você gasta É aqui no Market, tá vendo? Tá vendo que eu tô com 60 desses medalhões aqui Mano, o interessante é você comprar Fórmula Shared Tá? Tem bastante coisa aqui Você pode tá se aventurando aí Procurando o que você deseja, tá ok? Aqui as outras coisas também, ó O mal O mal sempre tem Coisas diárias aqui pra gente tá recolhendo Beleza, ó Uma caixa gratuita Ó, veio 100 dólares Então sempre verifique Ó, mais 500 Ó, muito bom Muito bom mesmo Especial aqui Vamos ver Ó, gratuito Pra gente tá pegando por dia Skill points Mais dólares Sempre pega esses itens aqui Não deixe, tá? Pra pegar depois Vamos ver Aqui, ó Mais gratuito E esse dialy Dialy offer Aqui é sempre bom Você tá acompanhando isso daqui É que eu ainda tô no início Não tá aparecendo Mas mais pra frente Conforme você vai evoluindo O seu personagem Vai aparecendo Bullet Prof Aqui pra você poder tá comprando E revendendo Muito bom mesmo Aqui é o mal, né Como eu tenho Eu comprei aqui esse V-member Aqui já tem vídeo no canal Mostrando aí Eu tenho algumas Algumas ofertas aqui por dia Pode ver que eu posso tá comprando Só que eu tô sem ouro Eu tenho que ir lá Ganhar bastante ouro, tá? Aqui também Como eu sou membro Eu ganho essa quantidade De itens por dia Muito bom Tem um vídeo no canal Ensinando aí Como que funciona esse membro aí, tá? Dá uma olhada Se caso você não viu Agora vamos fechar aqui Os benefícios diários também Agora que liberou aqui Os andares lá Vou fazer vídeo também Nos andares, tá? Ó, a gente já conseguiu Mais certificado Sempre verifique todos Ó, eu já fiz isso daqui Mas depois eu vou trazer Pra vocês Como que faz, tá? Eu acabei fazendo aqui Automático Conforme eu tava jogando E nem vi Tá ok? Beleza Ali é pra gente comprar Login diário Sempre pega isso daqui Quando você pega assim Essa caixa abre E te dá um item aí, tá? Aqui também Pra gente poder Tá evoluindo Tem as missões aqui Isso aqui praticamente Você vai fazendo Automático, tá? Deixa eu ver É, não tem Não tem nada Pra eu pegar aqui Eu já peguei tudo Beleza, perfeito É só pra gente Poder tá lendo O pequeno tutorial ali Aqui também A gente tem Algumas coisas Pra poder tá fazendo Beleza Mas vamos sair Vamos lá pro mapa Que eu vou mostrar pra vocês Agora como que faz As missões Tá ok? Então vamos lá Primeiramente aqui Vamos abrir o helicóptero O mapa aqui no helicóptero Vamos fazer Ó, tá vendo esses mapinhas aqui? Ó, vamos pra Aziria Hills Vou fazer este mapa aqui Completar as missões que tem lá Vou mostrar pra vocês Aonde que ir E galera Já chegamos aqui Aonde Ó, no canto certinho Tá vendo esse Cone no mapa ali Amarelinho Tipo caderninho Ó, vou marcar aqui Pra vocês Ó, mas já tá ali Já dá pra ver, tá? Tá vendo? A gente tá bem no ícone aqui Deixa eu fechar Tem outra ali Um pouco mais pra cima Essas aqui são as missões Diárias, tá? Que aparecem Depois de 3 horas Aqui também elas Você pode tá fazendo mais Vamos conversar aqui Com a Frida Vamos ver as missões Que ela tem Ó, ela tá pedindo ajuda Ok Ó, e aqui Tem as missões Pode ver Que ela vai dar o item aqui De combate O item aqui De craft E o item aqui Ah não, falei ao contrário Ao contrário O combate é esse amarelinho E esse aqui é o de getter Certo? Pra você poder tá Evoluindo ali Pode ver que ele vai te dar 700 moedas ali Completando É, todos os Todos esses Todas essas missões aqui Eu vou colocar Em aceitar Em acertar Aceitar todas E pode ver que a gente consegue Completar 9 por dia Tá ok? Ó Então muito bom Você poder Ela atualiza ali Depois de 3 horas Tá ok? Agora vai aparecer nos mapas ali Coisas pra gente poder tá fazendo Ó Tá pedindo pra gente ir até aquela localização amarela Vamos lá E é bem simplesinho Tá mostrando aqui a distância Que a gente precisa tá indo Se caso Não tiver aparecendo pra você É só você clicar aqui Tá ó No menuzinho Ó Tá vendo que tá cancelado O tracking Vai tá ali Vai tá ali ativar Aí você clica Que vai ativar Pra você poder tá se localizando Tá? Isso aqui dá muito ponto Você vai conseguir evoluir Bem rápido Fazendo essas missões Aqui desses personagens Pode ver que a galera Tá fazendo aqui Tá? Vamos ver A gente chegou aqui Onde pediu Ó E a gente tem que fazer Eliminação Destes zumbis aqui Tá? Eu aconselho você Não chegar muito perto Chamar um por um Tá? Deixa eu ver Mano Engraçado que os players Não vê os zumbis Que a gente tá Tá atirando Fazer a eliminação Aqui deles Beleza Atacar uma cura aqui Não tem tempo não Pode fazer na calma Enche a vida E tal O personagem Ele tá fraco ainda Vamos chamar esse outro Aqui agora E rapaz Vamos chamar os Os zumbis Tudo pra cá Eles me viram Pra falar a verdade Espera aí Todos atacando Ao mesmo tempo Não dá Ó Se eu continuar assim Eu vou cair Então deixa eu correr Pra cá Corre Se cura E agora volta Pra cá Pode ver que vocês Colocaram até uma tocha Ali Mas deixa eu encher Essa minha energia Ó lá Tem só mais um Deixa eu atrair Ele pra cá Pronto Completamos Aí Beleza Agora a gente vai voltar Ali pro Pra onde Tava as missões Deixa eu ver Aqui tá pedindo Pra gente pegar Rep Rep A gente vai conseguir Essa Rep Stim Tô falando Errado É Rep Stim Nossa Mano Dá até Um Trava língua Vamos pra cá Caraca Tempestade Aqui tá Tenebrosa Tá Não tenho Nenhuma tocha Aqui pra poder Tá curando Mas não tem Problema Vamos caçar Aqui um pouco Dessa Rem Aqui nos Arredores Tá Aqui já Localizei Um É difícil Ver esses Aqui nesse Monte De Ó Já conseguimos Uma Tá São três Dessa Que a gente Precisa Procurar Vamos Continuar Por aqui Caraca Essa tempestade Aqui eu vou te contar Viu Mano Tempestade Chata Maluco Não vejo a hora De mudar Esse clima Ae rapaz Aqui mais uma Ó Não dropou Não dropou sim Dropou sim Então vamos Ó Tem bastante Pra cá Vamos ver se eu encontro Caraca Eu tô cego Aqui velho Esse clima Aqui mano Eu vou te contar Viu mano Que clima chato Ó Ó Não achamos Uma atrás De outra Sorte Que aqui tem Bastante Mas Essa tempestade Aqui Eu vou te contar Viu Sendo que ela Pra gente Tá no abrigo Né Vamos aqui Agora pegar Essa Essa rampa Pra ver se Dropa Não dropou Vamos em outra Ae garoto Maluco Que tempestadezinha Chata Viu mano E esses matinhos Tem tudo da mesma cor Ó lá Completo Pegamos as três Que tava pedindo Ó Pode ver que a gente Ganhou o dólar Tudo mais Agora a gente Vai pegar a resina A resina A gente vai Conseguir Essas árvores Aqui Tá ó Quebrando árvore Qual que é a árvore Pode ir Ela vai dropar Aí ó Ó Já dropou uma Tá vendo Ó a resina Dropou uma Vamos quebrar Umas árvores Aqui E que nem naquele Último vídeo Que eu te ensinei É importante Você tá evoluindo As habilidades Tá Pra tá dropando Mais itens Se você não viu Acompanha aí Os vídeos anteriores Tá Que tem bastante Dicas aí De como tá dropando Mais desses itens Aqui Ok Pode ver Que tá tendo Um boss Ali também Vou ver se eu Gravo um vídeo Nesse boss É porque Tá dando uns lags Aqui Quando eu vou no boss Mas é isso É referente Ao meu celular mesmo Que não é tão bom E eu também Eu gravo aqui No mínimo Né galera O gráfico Desse jogo Aqui é perfeito Tipo Quando eu tiver Jogando pelo computador Alguma coisa assim Quando eu consigo Com um computador melhor Aí vocês vão ver Como é que é o gráfico Aí vai ser bem legal Ó Ainda não dropou Caraca Tem algum zumbi Atrás de mim Não Eu vi um barulho Tinha sim Tinha sim Eu ouvi um barulho Mano De um Beleza E galera Você tá curtindo a gameplay Aí manos Se é novo Ó Conseguimos completar Se é novo no canal Já se inscreva Seja muito bem vindo Marque também as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Meu machado quebrou Vou pegar outra aqui Que eu guardei no Dog Dog Caramba Eu vim com um monte de caixa Aqui mano Esqueci de guardar Tá Então a gente concluiu Tá Você viu que a gente ganhou A pontuação tudo Vou mostrar aqui agora Na placa A gente completou todas as lições Muito fácil Vamos voltar lá Que eu vou mostrar pra vocês Que eu vou mostrar pra vocês Beleza Chegamos aqui Opa Deixa eu descer aqui da moto Vamos conversar aqui com Cadê? Agora tem outra missão aqui Pode ver que aquela lá A gente já concluiu Vamos ver essa daqui Tem mais aqui Pra gente poder tá fazendo Deixa eu completar aqui Assistência com ele Clicar em aceitar tudo Pode ver que a gente já fez 3 Tá contando 3 ali A gente pode fazer 9 Vamos clicar aqui no mapinha Pra gente ver Aquela outra posição Já sumiu A gente já completou ela Beleza? Agora nesse mapa aqui De Aziria A gente tem outra aqui Pra tá fazendo Já tem um ponto amarelo Indicando O que a gente precisa fazer Tá ok? Pode ver aqui Vou mostrar pra vocês As habilidades Elas estão subindo Sim Olha lá Olha como é que já tá Certo? Vamos lá agora Cumprir essas missões Já tem o mapinha aqui Vou mostrar ó Já tá mostrando certinho Pra onde a gente tem que ir Só correr Opa Pra cá não dá pra subir não? Mas se não dá E mais uma vez Se você tiver precisão de camp Tem o link aí dos grupos Do WhatsApp Na descrição Tá? Deixa aí Entra lá mano Que Se caso não tiver vaga A gente tá disponibilizando Porque o servidor ainda é novo Tá? Eita pega Maluco Um monte de lobo O lobo é sinistro Tá? Ih caraca Minha arma acabou Peraí que vai Vai no machado mesmo Não Acho que no machado Não vai dar não Mano Deixa eu Eu tentar colocar A caixa aqui de munição Beleza Consegui recarregar Vou colocar a vida Colocar a vida Opa Caraca Apanhamos bastante aqui Viu Mas porque a munição acabou E eu não vi Se atentem a munição Tá? Pronto Completamos Ficou um pouquinho Da Shirt E essa daqui Não dá pra reparar Ela Porque como a gente ganha Ela quebra mesmo Por isso que eu tô usando Ela Eu tô usando ela bastante Daqui a pouco Eu vou craftar uma usa Uma outra arma Eu vou ensinar vocês Como fazer Tá? Ó Pode ver que aqui Vai vir zumbi também Então venha E corre pra cá É o que eu falei Caraca Mano Eu chamei Foi um monte Agora Chama um por vez Pra não ficar muito pesado Tá? Certo Ó lá Esse aqui já se foi Aí você chama Mais um Ai caramba Ele foi em cima do outro Lá Caraca Mano Zumbi correndo É mais engraçado Pronto Deixa eu tacar Uma cura aqui Agora falta só você Não Nossa mano Ele Esse zumbi Ele dá um zolé Mano Meio sinistro Cara Pronto Já se foi Esse daqui também Tem o último lá Ele vem correndo Cara Com as mãozinhas ali Pronto Já era Cumprimos a missão E agora Tá pedindo Pra gente Ir Até a localização Ó lá Tem uma localização Lá em amarelo Vamos lá Naquela localização Como eu falei Será que é pra eliminar Aquele zumbi ali Ah Peraí Peraí Já 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 Pra ser O que Aqui Olha Eles Coloca É pra gente Acender aqui A fogueira Tá ok Completou Bem Olha lá 700 barras De ouro Muito bom Mesmo Cara Apareceu Outra Outro Negocinho Pra gente Fazer Aqui Vamos marcar E vamos Pra lá Ok Então conseguimos Aí fazer Bastante Dessas missões Mano Minha gasolina Ah Deixa eu carregar Aqui a moto De novo 27 segundos Deixa eu ver Mas acho que tem Um rio Ah não É uma estrada Sei que era um rio Nossa Que nada a ver E fazer A Deixa eu colocar Aqui que minha gasolina Tá acabando Também Pode ver Que eu tô usando Nano Tá Sendo que eu acho Que eu tenho A fórmula Lá mano Não vou utilizar Aqui Material que precisa Pra fazer Caraca Tem alguém Me acertando Aqui Deixa eu correr Não sei como ele me viu Mas tem alguém Me acertando Aí Aqui a moto Já está pronta Mano Eu vou subir Essa montanha Aqui de moto O tanque Tá em 10% Mano Olha lá Mas eu já produzi Já mais um tanque Não tem problema Não No vídeo anterior Também Já tem vídeo Mostrando Como que fazer O nano Plástico Tá Pra você poder Tá Fazendo bastante Itens Sem gastar Material É Você vai gastar Material sim Mas não Você pode gastar Um material Simples Né Olha Chegamos em outro Mapa Aqui Sempre dá Essas Travadas Olha Mano Pera aí Quando você vai De um mapa Olha lá E Mikko Me arrastou Pro mapa De novo Atrás Caraca Agora vai ficar Nessa Nesse lag Aqui Zirian Hills Ah mano Tô falando Mesmo Viu Vai Vai ficar Nesse Nesse negócio Vamos Vamos lá Beleza Chegamos aqui Tá o Qual que é o nome dele O Salas Vamos conversar Aqui com ele Agora Pra ver o que ele quer Hello My friend Olha lá Mais pontuação Aqui Vamos colocar Em aceitar Tudo Você pode fazer Uma por uma Mas é melhor Fazer todas Tá pedindo Pra gente ir Até a localização Ali Tá vendo Mano Bem facinho Mesmo Essas missões Tá galera Ah Agora tem Uma outra Posição Pra gente Tá indo Provavelmente É pra gente Pegar Um desses Carros E consertar Ele Beleza Chegamos aqui Tem outro Player aqui Fazendo isso Também Vamos abrir Tem uma caixa Ali também Vamos já ver O que tem Nessa caixa Beleza Pegamos Aqui a encomenda E essa caixa De recursos O que será Que tem de bom Aqui também Perfeito Não é aquela coisa Mas Já conseguimos Mais alguma coisa Aqui Beleza Vamos voltar E falar E falar aqui Com o cientista Nossa Mano O que Que Vai O que Isso aqui Caraca É um soldado Atirando Mano Corre Viu Corre 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 Ó Pode ver O soldado Ele saiu É Eu tinha esquecido Mano Tem soldados Ali Toma cuidado Tá Pra eles Não te matar Ali É boot Pra falar a verdade São soldados Ali Agora a gente Vai vir conversar Com ele E vai completar A missão Ok Ó Agora tem aqui Coisas pra gente Poder tá fazendo Deixa eu ver Ah Eliminando Os zumbis Tá ok Vamos lá Mesmo esquema Aqui ó Já era esse Opa E a gente Vai melhorando O combate Também Muito mais Aquele ali Já viu A gente Também A gente Tem que colocar As modificações Nas armas Tá Já era pra eu Ter feito Isso Pra falar A verdade Mas depois A gente Faz Vou ensinar Vocês Como que Ó Ó Ó A munição Se atentem A munição Tá galera Antes de Entrar Em combate Com algum Zumbi Senão Você pode Acabar Se dando Mal Nem Acontece Ai caramba Eu sei que era Mano a caixa Tá aberta Pro público Usar Eu sou Eu sou Beleza Beleza Até quebrei A árvore Ali No tiro Agora Falta O último Ali Tá Caraca Ele dá Uns carreirão Nervoso Pronto Completamos O objetivo Agora Tá pedindo Pra gente Ir pra cá Beleza Beleza Ah Pra tirar A fotografia Aqui do local Vamos ver se Se assim funciona Isso mesmo Completou Vamos dar uma olhada É Completou Todas as missões Aqui Diárias Tá É isso mesmo Eu acredito Que não dê Pra fazer Mais A gente Já fez As nove Diárias Agora Só depois Quando acabar O horário Vamos ver Aqui É Parece que sim Deixa eu marcar O helicóptero Aqui E eu vou Lá em Fall Mas eu acredito Que já Completou Tudo Agora Você abre O Daile Ali E Pode ver Que a gente Já completou Aqui Também Vamos pegar Isso Ó E conforme Rapaz É outra pessoa Atirando Conforme a gente Vai Caraca Vamos pegar Esse aqui Conforme a gente Vai evoluindo Vai pegando Essas caixinhas Aqui Ganhando mais Ó Ó o combate Ali Tá vendo Essas cartinhas Ó 500 De ouro Ó lá Já evoluiu Meu craft Pro 22 Cara Beleza Aqui também Eu vou escolher Mano Eu vou escolher Esses assim Que tipo Ó lá Getter 21 Tá E como E esse daqui Como eu tenho Ó lá O combate 22 O VIP Eu ganho 2000 de ouro Se eu chegar Nessa caixa Aqui Fora os outros Prêmios Tá Agora eu vou Marcar aqui O mapa E volto Com vocês Lá em Fall Pra ver Se já Acabou As missões Tudo bem E galera É isso mesmo Tá Conforme vai Aparecendo Vai resetando As missões Vai aparecer Aquele símbolo No mapa De novo Uma outra Forma De você Tá evoluindo Bastante É você Tá indo Nos Boss Tá Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar Esse boss Aqui Pra vocês Vamos lá E galera Quando eu cheguei Aqui O boss Já tinha Ele já Já O pessoal Já tinha Matado Ele Tudo Tá Então é isso Mas dá Pra Aquele Iphone Que aparece No mapa É do boss Vou sair Vou sair Desse mapa Que eu Estou Completamente Com frio Vou acabar Morrendo Se eu Ficar Aqui Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Se ficou alguma dúvida Vai ter o link Do grupo Do whatsapp Pra gente poder Estar se comunicando E vocês tirando A dúvida Beleza Então um grande Abraço Fui Tchau